Um vídeo impressionante mostra o momento em que um adolescente de 16 anos aparece vivo depois de um grave acidente de avião. Nessas imagens é possível ver o garoto saindo da aeronave em chamas, mas ele só sobreviveu porque esse homem aí que tá aí pra você se arriscou e abriu a porta da aeronave. O adolescente sofreu queimaduras graves, o pai que pilotava o monomotor e a mãe morreram antes de cair. O piloto disse pelo rádio que estava sem combustível e que o trem de pouso não funcionava. Esse acidente aconteceu nos Estados Unidos.